Como é que bota o poder? Mano... Tinha na pura cagada uma casa aqui, cara. Uma casa. Tava nadando aqui, eu nem sei se eu acho ela mais. O Flávio só olhou e falou... Ah, uma casa, olha aqui. Será que eu já olhei? Que cagada. Eu fui na pura cagada. E você entrando aqui, tem um rolando grosso. E você vai falar sobre o próprio arquiteto? Na moral... Ele tá muito guardado. Oh, oh, oh! Olha a fotinha dele ali. É o terceiro selo. E os bichos também estão entrando. A porta fechou. Tô trancado aqui. Ué, eu tenho que sair por aí. Ah, é aqui. Tirou a grava. Você tá gravando a igreja? Nem fudendo que a gente vai dar direto na igrejinha. Nem fudendo. Você tá gravando o vídeo? Tá, porra. Relaxa. Relaxa. Desculpa o que você tinha. Vai. Ai. Oh, meu Deus! Ai, eu tô parecendo uma criança num parque de diversão. O maior progresso do jogo foi na pura cagada. Meu Deus do céu. Tô triste e feliz ao mesmo tempo. Não, pô. A gente tá... Ah, nem na pau. Pera, não é naquele lugar não, né? É que a gente tava. A gente podia aturar daqui lá. A gente podia aturar daqui lá. A gente é muito burro, né? A gente é muito burro. Mas tá bom, mas tá bom, mas tá bom. Vai, bota aí, bota aí. Não, vai pedir muito. Ah, não precisa da lâmpada. Não, relaxa. Lâmpada dá pra pegar. Eu sou profissional e pegar lâmpadas em desastres naturais. Aquela torre não pode cair. Aquela torre não pode cair. Que isso? Exatamente. Bum! Só as patadas de xixi, cara. Nessa, maldito. Caralho do céu, velho. Então, tipo assim, era a fada. Mas não achou porque era assim, louco. Aí você achou? Era cagada. Era cagada, né? Graças ao alau. Pedram. Pedram. Nossa. Cara do céu, mas é muito feliz mesmo. Porra! Caralho. Eu vou falar burro. Céu beat 2. Céu beat 2. Porra. Céu beat 2. Céu beat 2. Meu Deus. Tá na hora. O último selo, mano. O último selo, tá. Tá, ele tá com a piroquinha lá, o artefato com energia. Energia e ele tá naquela torre, parece, né? Pera. Parece que ele tá de costa pra torre. Se em algum lugar, não tem que ter o selo. Tá. Ok. Ele tá... Ele tá pulsando na mão, pô. Aham. Ah, onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é essa casa? Onde é isso? Onde é isso? Onde que é isso? Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? É. Numa montanha que tem uma... É uma cara. Que tem desse troço, é? Olha, é só um que vai e volta. Tá, esse negócio aí vocês acharam? Que? Esse negócio aí que parece agora tudo Não, esse treco foi brilhante mesmo Não, não, outra vez não, essa estátua aí Não Essa estátua... Tá, então parece que é tipo assim, em cima de algum... de algum outro Cara, eu não sei, vai passar a mínima ideia Tá, vamos ter que resetar, chegar na torre e ficando pro outro lado Parece de costa Parece de lado Eu acho que eles estão ali... Mas eles veem um desses lados, estão vendo? Vê essa merda aí Eu acho que eles não sabem onde a gente está só ficando aqui na esquerda Ó, vai pra sua esquerda Ou é na extrema direita ali Tipo assim, traga sua esquerda aí Acho que é em cima onde a gente está aí Esse montão aí Aqui em cima, é aí que a gente está agora Vamos voltar aqui Mas, mas aqui está... Crancado, né? É a porta que você tirou A porta de perda Mas tinha porta, hein? Mano, sempre ele esteve aberto, a gente pegou uma Não tem que colocar um outro aqui Mas não tem que colocar um aqui Tá, mas aqui... Não tem que colocar um na frente A porta de perda Porque é no fundo Ele está aqui Se não for de fato, deve ser algum daqueles... Alguma... 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 Não dizer pra ar ou não, se não o próprio... Que ela não tava com a própria bola, não tava com a própria bola do filme? É que tem que ir lá, né? Tentar te ver. Vai explodir. Então vou pegar o rosto. A corrente nem tenta tocar na boca, hein? Ela começa com um zumbidinho, que eu não conheço os nomes. Cara, aqui... Uma coisa já foi, né? Por duas horas aí. Pula! Aí tem uns 10 minutos que eu vou pegar aqui. O que é? O que é? O que é? É porque... Não é cabo, tá? É o wi-fi que tá usando. Foi porque eu tava no segundo plano também. Exatamente. Não tem jeito. Não tá com pressa, eu acho. Mano, o maluco enviou o jogo fora do horário de atendimento. Então a gente pode tentar pegar outro jogo hoje. Se você quiser... Pega o Darks. O que é? Eu sou foda, moleque! Será que tem que enfiar todos os rolos aqui? Tem que colocar agora a lanterna aí, pô. Todos os três rolos que eu tinha falado antes. Pera. Pior que pode ser a lanterna aí. Não, não, não. Só que como que a gente vai pegar a lanterna? Não é que tá nada. Vamos chegar antes de anandar. É os três rolos. Vamos chegar ali antes de anandar então. Não, mas eu acho que você tá certo. Pode ser os três rolos. E a lanterna. Porque a lanterna é que faz o rolo funcionar. Isso. Moleque, a gente pensou lá na corrida que eu entrou no negócio. Vai começar só agora. Então, Gabriel, vai correndo pra lá. Antes da água acabar. Mas a gente não sabe como ela tá. Antes da barragem de quebrar. A gente tem que correr na primeira, pegar a primeira... Primeiro negócio do símbolo. Dropar na jangada. E na segunda vila, pegar o de símbolo, dropar na jangada e chegar na terceira. É? Não entendi isso. Eu não peço a atenção. A gente tem que pegar os dois rolos, porra. É... Mas os outros dois rolos tá tudo lá do lado. Vamos pegar aqueles três. Tá? Não vai ter... Não. Vamos pegar os que tá ali primeiro. Se não der pra juntar os rolos... A gente não tem certeza se é pra gente pegar um monte de rolo ali. Eu acho que é só os que tem o símbolo. Só os que tem o símbolo. Vamos lá saber onde tá o símbolo. Vamos testar, botar qualquer outro rolo ali. Se caber mais de um rolo é porque dá. Se não, vai precisar lanterna. Se não, vai precisar lanterna. Se não, vai precisar lanterna. Volta, mano. Porra, eu tô muito velho hoje, hein, velho. Acho que é por causa do amor de sua avó. Não tem pãozinho caseiro ainda. Nossa. É só pra nutrir o neurônio. E a barriguinha. Ó, tem outras coisas pra descobrir. É um poço secreto. Sala de inclinação de cheiros. O que foi isso? Ele quebrou. Não, é só o... Não, aquele é o... Ele quebrou. É o gravador. Ele quebrou o bagulho. Não, ó. Ele quebrou. Quando quebra, você não pode usar o mapa, cabeção. Mapa. Ah, tá. Deixa que eu te falo, porra. Que mapa? Eu sou o mapa! Me chama isso. Mapa! 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 Aí você fica lá criança, com a sua esquizofrênica. O Adão tá brisando. Sozinho. Para o vitureira, cara. Para o vitureira, cara. É a maior esquizofrênica do mundo. O que foi? Ah, parece que dá para unir todo mundo. Todo... Todo... Tenta pegar aquele bagulho lá. Que só tem... Só tem dados. Aí, sei lá. Aí, fora da... Tipo assim, sai do cockpit. Só tocando o cockpit, não é nada. Aí você pega o negócio de frequência. Que é o do espaço... Tá falando lá? Mas não tem nada. É só uma vida. Não, não. Final de socorro. Rádio, espaço profundo. Olha, pô. Não, a história não é da planeta. Não é da planeta. Ué? Porque tem uma torre de rádio lá que explica isso. Como meter os graus para deixar o... Preto. Hummm. Nossa. Esse é o nosso planeta. Entendi. Ah, então vocês... Então vocês não sabiam que tinha que vir e poder pegar? Não. Eu tive que descobrir um... Nossa. Não morrido. Cabeça. Mas também depois descobriu. Nossa. Minha reação. Eu quero rever. A gente tem que pegar o dedo. Vem. 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 Minha pau. Ai. Ai. Nossa. Você fala uma coisa tão fácil. Quase... Quase quase morrer para entrar dentro desse negócio. Pô. 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 Então... Temos já o traje. O traje não. O traje não. O traje não. A gente precisa saber o plano. É pegar os bagulho e ir rolar. Pô. 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 Pega, Gabriel. Pega esse rolo aí. Bota lá onde tá os... Os corno mortos lá. Alguma coisa. Os corno mortos. Acho que só... 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 Gado manso. Gado manso. Gado manso. Gado manso. Gado manso. Não mais dois. Não mais? Não mais é o outro. E o outro é o outro. Ah, é... Escupe. Vai com a bola. Vai ter mais claro pra cima. É, isso aí o Gabriel já fez. E tinha um vídeo das energias que eu te falei. Uma vez que não tá energizada. É da FOTE. Energia. Tem que me enfiar em meu governo. Ah, não sei. Nem sei. Fudeu só funu. Trofeu é um pistado. Você é foda o caralho que tem. E que deu ideia porra nenhuma, eu falei que ia abrir, 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 mas foi o que eu falei, não falou nada, você falou, lá no, ah não foi não, vamos ver se substituíram aí, ah, mas o que tem agora, bota os três, bota os três, só faltava, pelo seu, ah lá no Zuca, o Zuquinha aqui com nós, Quem é o Zuca? Pô, é o Zuca sortando de peito Quem que é o Zuca? Meu pai É o Zuca, bota Ele é errado, mano Quem é o Zuca? Não é nada Não, não, dez mil reais por ano, não sei o que Não, ele gasta, ele gasta tudo com dinheiro Por que, droga? Não tem como, não tem todo aquele dinheiro que ele ganha, cara Não é com droga Sabe, sabe quanto que é uma grama na coca? Como você sabe disso? Não, vou te falar Não Eu não sei Se essa barra demora 15 minutos pra cair, você tem 7 minutos pra fazer 6 Caraca, você lembrou daquele bagulho que eu tava comprando na verdade? Sim, eu lembrei dessa merda, 5 minutos Caraca, essa arma atrapalha, porra Você tá com fio aqui, né? Por que parecido? O que? Tem um rolo de filme bem grande Um rolo de filme? É Me friendly Com essas eletricistas? Eletricistas 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 Ué Na moral Não é maior o seu? Não é maior o seu? Ô, mas você... Ah, tinha que ver É só uma conquista, porra Você tem mais alguma coisa pra pensar? Ou eu tenho um momento assim? Eu tenho Moças Moças Eu não tenho mais nenhuma ideia Ou só foi um proféu e o João falou sim Ahaha, cê foi o... Tô achando um proféu de grau, falou D30d33 D30d22 Graus Ciaves Eu... Peraí Vou botar em todas as eletricistas Uma solução pra você A cada um a gente faz 0,1% dos programas Isso é o nosso objetivo, fazer da L.C. dura quarenta horas Já tá durando umas 20 Coitado do meu celular, né? Você vê esse negócio de madrugada parar de dormir porque é muito chato Vai tomar banho Escau bem os dentes Aonde? Aonde que é? Segue, segue, segue O tabu de baixo da água É aquele lá que tá preso com os férios É Estava sem perguntar se você tava dando pra usar a colher Pô, suga uma colher Pera aí Não lembro como é que você falou... Do outro? E você não consegue acessar ele por aí? Não Eu falei isso umas 15 vezes só Não, eu interpretamos isso errado Não, 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 não Segue, retei Eu falei isso pra você umas 15 vezes e falou não? Mas como que eu vou seguir? É porque a quantia ele vai estar? Clareia dois de uma vez, a gente vai mais rápido. A gente vai ter que entrar na torrentesa quebrada. Não que a torrentesa quebrar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Por que eu falei desse lugar na volta? Por que você me escutou quando eu falei? Porque eu não entendi o que você falou. Uuuuuh. Entra de baixo dessa coisa. Eu sou muito inteligente, velho. Ai, ô... Que... Céu, gente. Faz a prova ali pra mim. Céu, bola. Nossa. Esse trabalho não tem nada, eu tô falando que eu tô... Tava uma coisa mais triste, não tem como acessar agora que você tá ponendo barro pra você. Falta um. Vai, 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 vai. É, eu acho isso mesmo, porque vai queimar os três selos. Nossa, moleque, você tá muito com o crânio, velho. Ai, meu... Eu sei, mano. Aí eu acabei de adquirir 20 de queim a torre, velho. Caramba. Agora eu tô com dor na fonte, tanto que eu não sabe. Caramba, 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 caramba. Caramba, caramba, caramba. Nossa. Olha, ele ficou endurecido, ele tá até feliz com o problema. Cheio de pauzão. Literalmente, porque ele é um pau. Moleque, moleque. Eu tinha medo de ninguém que vier. Pô, pô, pô. Se um idiota tiver vendo esse vídeo aqui, idiota não. Obrigado. É nóis! Se alguém tiver vendo o vídeo aqui, você vai ficar um pouco. Pô, pô, pô. Até agora, tem meio orgulho, sabe aquele negócio que você não tem o que fazer. Mas eu te amo. Agora eu vou ter que... E aonde? Que ali, né? É na segunda vila. Onde você deixou lá naquela casinha sobre Merckx. E eu vou ter que rodiar tudo. Não, pô. Mas cadê o rolo? Ele deixou os rolos tudo lá. Na segunda vila, onde tem a torre. É verdade. Vai. Vou ter que rodiar. Vai rodiar. Vai rodiar. Você tá ligado onde ele deu pra estrela? Quando você tava aquela garrafa. Ó, é só você pegar a roupa direita dele. Porque aquele lugar que é a correnteza ali, ó. É onde a gente tava no solo. Que você tem que falar. Isso, garotão. Isso, garotinho. Exercício, exercício. Amor, você não tem nada? Eu não estou tentando. Moleque, não. Eu tô feliz que a gente pensou numa coisa que deu algum fruto. Ai, mergulhei. Se a gente tomar os três. Vocês abriram quando ele cria aquela porta. Aí eu pulo, eu vou fugir. Que sim. A música! Vai! Você vai ter que voltar pro primeiro, Gabriel. Volta pro primeiro. Andar pra trás. Voltar pro primeiro lugar. Andar pra trás. Caralho. Do teu lado esquerdo. Não, esquerdo. Eu tô muito ansioso. Por nada, tá ligado? Nossa, eu quero que não deixe aqui. Bora não. Não, não. Vai ver uma chave. Ah, mas tá aqui em um... Um minuto. Que não vai dar. Foda-se, tenta. Você tem que conseguir. Voa naquela pedra, nas pedras. Vai voando nas pedras. Ele virou Spider-Man. Vai! Ah, voa! Ah, voa! Isso, bateu um pouco. Isso, virou macaco. Não! 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 Tem a linha! Vai, acelera aí, Retro! Vai, vai, vai. Liga o turbo, turbo, diesel. Volta pra primeira aí, né? É simplesmente isso. Fazer um outro loop, tá ligado? É só isso. Fazer um outro loop de boa. Caramba, é tão preguiça, velho. É você que eu vou fazer mesmo? Quer ver que o voo tá quase chegando no registro? Faz muitos momentos. Tá ligado? Vai, vai. Vai voando. A voa, vai. Ah, voa. Aonde? Quer vir? É naquela casa bonitona lá. Não é? Vai, vai, vai. Não, ainda não, ainda não. Aqui, vai. Aqui, vai. Vai, vai, rápido. Vai! Para de que caça, sua gelatina de porra! Vai virar mulher. Vai! Nossa, bem na hora que a gente chegar o jogo vai quebrar. Ah, tá apagado. Ah, meu. Ah, vai, 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 vai. O jogo tá... Meu nome, tá apagado. Tem que ser feito. Essa é a primeira. Não tem um rolo aí? Tem. Então pega e já foca aí e vai embora. Nossa, o tanto de pico de áudio no vídeo. Nossa, f*****. Na moral, eles usam mais trabalho pra editar essa f*****. Filho da f*****. Não tem essa. Não tem essa. F*****. Se que eu sinto que eu vou editar esse vídeo, meu. Caguei. Caguei. Na moral, eu fiz isso quando eu tinha dois... Nossa, eu me lembro de... Eu ficou coitinha, eu tinha dois anos de idade. Eu não tá sozinho. Puta que pariu. Puta que pariu. B... A mulher faz certinho Tô certeza que esse moleque faz isso em cada 2 segundos quando ela cria Não, só aqui um pouquinho Não vai dar uma perdição Por que não vai agitar? Porque vai ter muito pico de áudio Vai ter muito pico de áudio, como que eu vou sincronizar? Vai ficar tudo sincronizado e foda-se Tipo, vai estar lá no Corinthians Aí vai mexer Ai, achei um negócio aí, no jogo não tá acontecendo nada Por que? Vai estar tudo sincronizado Ah, tá Eu não pararam Pô, já faz 2 gigas aí Não Para, meu amor Você é um de investimento e vai ficar surdo Para, não é real Tem que falar assim agora Se inscreve no sub Dobro a peleão Viu não? Certo Cadê a física Garena Coitou de Garena Vai, toma Garena Acho que aquele Garena ia fazer uma foto O que? O Garena ia ficar... Tem que entrar, não sei nem conseguir fazer algo perto de cima Hum Tá beijando o microfone Nossa Deixa eu ver o microfone Deixa eu ver o microfone Eu vou cortar o microfone Eu vou cortar esse tesouro Eu vou cortar esse tesouro Tem que cortar esse tesouro todo dia Essa parte que ele tá aqui Foda-se que ninguém vai ver? Pô, tem que cortar ainda Ué? É só pra gente acordar Eu duvido que alguém vai ver esse tesouro Ah, é real Por isso que o nome da série vai ser Três noias jogando Outer Wilds A Cause The Eye Vai ser esse o título Não, tem que ser três noias Um eletricista Do... Não, mas o título vai ficar de 50 Ah, é real Um eletricista, um forneiro E um fazendeiro E um comedor de cabra Não, não Comedor de cabra Comedor de cabra Por que ele gosta de torta? Por que ele quer ficar reto? Tá tortando L3 Não, pô, eu quero deixar um momento torta Câmera, no nome disso Não sei que você quer entrar com graciosidade Você nunca mais vai relacionar Quem é isso? Olha o diário de board Liberou nada, né? Não, ele liberou Liberou? Vai que sorte Tem que sair... Vamos Não Liberou nada Nossa Puta que pariu É só desculpa É só desculpa É só desculpa É só desculpa Não, porque ele só... O Pedro é o único que quebra o jogo Não, eu já trajei essa parede Liga a lanterna O bicho ele tá com medo O bicho ele tá com medo Esculpa Mano Olha, ele só... Só... Só tô com medo Quem? Um com medo Quem? Quem? Um com medo A pressão quebra minhas pernas A pressão quebra minhas pernas Taca de pau nesse carro É uma Nossa Taca de pau Ahhhh Nem que... A pressão da água quebrou Vai ter que ir para o outro lado Não dá tempo Vem com medo Vem com medo Vem com medo Vem com medo